Boa tarde, pessoal. A gente agora vai fazer aqui um vídeo rápido, porque tem cliente falando assim Poxa, tem lá o vídeo da nota fiscal eletrônica, mas eu quero uma coisa rápida, 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 sem muita enrolação Então vamos emitir uma nota fiscal aqui, eletrônica, sem enrolação, beleza? Então vamos lá, abriu aqui o retaguarda, clique em NFE Beleza, vem aqui em novo Se for para a empresa que tem inscrição estadual, é venda contribuinte do ICMS Se for para uma pessoa física, você vai clicar aqui nessa lupinha, usuário final Então, pessoa física que não tem inscrição estadual, usuário final Pessoa jurídica que tem inscrição estadual, contribuinte do ICMS, beleza? Beleza, então agora, um, enter, um, enter, então funcionário e vendedor Aí você já vem aqui, ó, lupinha Procura aqui, eu falei que é uma empresa, né? Então eu vou jogar aqui uma empresa, pronto Agora eu venho aqui, ó, dados dos produtos e serviços Clica em incluir Os produtos estão aqui em cima, vou clicar naquele produto que eu quero Se eu não sei qual é o produto que eu quero, eu vou clicar aqui, ó, por exemplo Diversos Tá lá, ó, vai aparecer o produto que eu quero Clico duas vezes em cima dele, coloco a quantidade e o preço que eu vou vender Clico em confirmar Gravar Gravar e enviar Pronto, você já emitiu a nota Óbvio que se você vai fazer a nota É óbvio que se você vai fazer a nota Vamos pra pessoa física agora, ó Usuário final Usuário final Um, um Procuro camarada Tá aqui, por exemplo, esse camarada aqui Beleza, tem que ter CPF Vou descer, eu vou incluir o produto Então eu vou vender pra esse cara dois produtos, ó Marcador de texto Confirmar Eu vou vender o verde Confirmar Esse produto tem grade, né E agora a gente vai vender outro produto aqui, por exemplo Esse camarada aqui 10 unidades Então eu posso botar quantos produtos eu quiser Né Confirmar Aí eu venho aqui em gravar Pra ele jogar os produtos pra nota, ó Jogou os produtos pra nota Quero alterar alguma coisa Vou aqui Incluir Clico aqui Pode ser quantidade Pode ser preço Tá Clica aqui em continuar Gravar Gravar e enviar Ele vai perguntar qual é a forma de pagamento Você vai botar lá, por exemplo Dinheiro E aí ele vai finalizar a venda Claro que o meu aqui, ó Ele vai estar contingência, né Tô fazendo por contingência Sem certificado Gravar Ah, tá Vou botar ali alguma coisa Pronto Tá finalizado É porque o meu É só apenas pra demonstração, né Então Seria isso Mas a emissão da nota É isso Não tem mistério Tá E tem outro Quero emitir a nota mais fácil ainda Mais fácil ainda Eu já tenho uma nota que eu emidi pro mesmo cara Vou clicar com o botão direito do mouse Vem duplicar nota Deseja realmente duplicar essa nota? Sim Ele vai criar uma nota nova Igualzinha a essa que você emitiu Igualzinho Não muda nada Aí é só você gravar e enviar aqui Pronto, tá resolvido Espero que tenha sido o mais rápido possível Que tenha dado o conhecimento Pra vocês tirarem as notas fiscais Obrigado 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 Obrigado